O que acontece quando uma sociedade anti-Deus começa a colocar seus planos em andamento sem que haja uma interferência? Onde nós chegamos? O que acontece com um aglomerado de pessoas, com uma sociedade contra Deus, que começa a colocar os seus projetos em andamento e não há nenhuma interferência divina que impeça isso? Onde nós chegamos? Sabe onde nós chegamos? No Brasil. Sabe qual é a nossa maior desgraça? Faltou para nós um dilúvio. Sabe qual é a nossa maior desgraça? Faltou para nós Deus descer e confundir tudo e espalhar tudo. Faltou para nós uma intervenção sobrenatural dramática. É isso que falta para nós. Nós tivemos o começo. Mas não ficou só no começo. Havia outros planos. E esses outros planos vão caminhando e sendo implementados e alcançando profundezas que nós nunca imaginamos. E nós olhamos e dizemos, será que ainda estamos só no começo? E Deus olha e diz sim. Isto é apenas o começo. Senhor, interfira como é em Babel. Eu vou interferir. Não vou dizer quando, mas eu vou interferir. Mas isso que vocês estão vivendo é apenas o começo. Eu escrevi aqui, enquanto eu estudava esse sermão, eu escrevi algumas coisas aqui, quero compartilhar com vocês. Nós estamos tão indignados, tão tristes e tão assustados com o que tem acontecido ao nosso redor, diante dos nossos olhos. E eu vou expor aqui o que eu escrevi aqui no meu sermão. Assim, nós, desta geração, nós sabemos o que ocorre quando não há uma intervenção divina dramática numa sociedade anti-Deus. Nós sabemos. O texto não precisa nos falar. Nós sabemos o que ocorre quando não há uma intervenção divina dramática numa sociedade anti-Deus como a nossa. Nós sabemos porque vivemos numa sociedade anti-Deus que jamais provou uma intervenção divina dramática. Nunca provamos uma intervenção assim, infelizmente. Felizes são os homens de Babel. Felizes são eles. Mais felizes do que nós. Vejam onde chegamos numa sociedade assim. Todos os planos dos homens perversos vão se concretizando. Vemos ideias imundas sendo implementadas e podemos acreditar que isso é apenas o começo. Como diz o texto. Muito mais virá por aí. As medidas referentes a... E aqui tem uma lista macabra, uma lista horrível. As medidas referentes a ideologia de gênero, as crianças agora são estimuladas a não serem o que são. Menininho na escola fala, você pode ser menina se você quiser. Menininha, se você quiser ser menino, você pode ser menino também. Você escolhe o seu gênero. Não só as crianças, os adultos também. Você escolhe o seu gênero em qualquer fase da vida. Pode voltar depois se quiser ser outra coisa. Você pode decidir ser mulher amanhã, depois da manhã voltar a ser homem. Você faz como quer, é uma decisão sua o seu gênero. Isso é o que está na raiz, na essência da ideologia de gênero. Coisas absurdas. Nós nunca sonhamos com uma estupidez, um absurdo tão grande quanto esse. Nunca sonhamos em ouvir isso. Nem em hospícios nós sonhamos em escutar isso. Isso hoje é debatido por pessoas inteligentes. Debates, congressos, autoridades defendendo isso. Nós não conseguimos acreditar. Estamos numa fase em que temos que começar a explicar que a grama é verde, que o céu é azul. Temos que explicar coisas óbvias, como isso. Que menino é menino e menina é menina. Nós temos que explicar isso para as pessoas, para adultos, para doutores. Para doutores temos que explicar, menino é menino, menina é menina. Temos que explicar isso para quem tem PHD. E prossegue. As medidas referentes à ideologia de gênero, à promoção do homossexualismo, à sodomização de crianças. Crianças estão sendo sodomizadas nas escolas, inclusive. Com o incentivo de professores e diretores. Ao apoio do aborto, até mesmo no sétimo ou oitavo mês de gestação. Crianças saem, às vezes, chorando do ventre da mãe para serem mortas. Crianças já formadas. Sétimo ou oitavo mês de gestação. Isso sem falar que os seus órgãos são vendidos. Inclusive para a indústria de cosméticos. A proteção da pedofilia como uma forma de doença. Isso na pior das hipóteses. Ou mesmo uma forma de amor, na melhor das hipóteses. A pessoa é o jeito dela amar. Ela quer ter relações sexuais com crianças. Dois, três anos, quatro, cinco anos de idade. E isso tem que ser protegido. Esse homem tem que ser protegido. É uma forma de amor. Ele ama desse jeito. Temos que respeitar. Nós vamos chegando a esferas assustadoras. As igrejas fazem essas coisas. Isso é que é de amargar. As igrejas fazem isso. Ou consentem com quem faz. Nós temos igrejas, vemos igrejas protegendo essas coisas. Pregando essas coisas. Defendendo essas coisas. Em Romanos 1, 32, o texto bíblico fala. Não somente daqueles que cometem essas atrocidades. Mas também consentem com aqueles que cometem essas atrocidades. Tudo isso mostra que os esforços para ridicularizar a Bíblia. Feitos pelo marxismo. Feitos pelo racionalismo. Feitos pelo evolucionismo e pelo liberalismo teológico. Dos séculos 19 e 20. Eram meras filosofias. Foram apenas o começo. Nós olhamos para isso. Marxismo. Racionalismo. Evolucionismo. Liberalismo teológico no século 19 e 20. E olhamos para isso e dissemos. Ah, isso não é tão assustador assim. Podemos tolerar isso. Mas isso era apenas o começo. Hoje vemos uma parte maior do plano desses homens. E vemos que não há limites para toda a perversidade que intentam. Somos surpreendidos a cada dia por sua ousadia e por seu atrevimento. Eles não se envergonham de defender os maiores crimes e promiscuidades jamais sonhados em toda a história da humanidade. Os homens de Babel foram felizes porque Deus interferiu. Nós não tivemos ainda a mesma sorte. A falta da interferência dramática e severa de Deus fez com que chegássemos onde chegamos. E talvez ainda seja apenas o começo. Como diz o texto, não há limites para tudo o que intentam. Nós não sabemos onde vamos chegar.